Cidade, caminhetas, turas, saudades, perduras, galáxias, quintais. A quem acredite ainda em casos extremos, a canção pode produzir a pôr um pergunte para a bonita de si. Perdido o tempo e o espaço, convidamos a todos a embarcarem com a gente nessa nave. Que nossas vozes, juntas, possamos levar a vida além, um dos nossos mistérios definidos. Uma viagem. Agora é o voo, tá bom o chinão, né, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Por favor, por favor. 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 Por favor.